Oh, ai meu Deus, eu só quero ir primeiro Oh, 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 oh Não pega a mão do clima, mas você é aí em cima E todas as coisas começam a ter favor de ensinar Com esse povo que sobe no rumo e passa mal Vai, vai na mão, vai na mão, vai na mão, vai na mão, vai se passear Oh, I love you, eu só quero viver 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 Quero bar, gente, hum! Pega, 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 pega Desde o mega ônibus, tem plantação Com extra kunnen in réclamação Eu tentei projetos de raça e se 건데 Música